Fala galera do canal Giral Diverso, estamos por aqui pela Rodovia Augusto Meira Filho, a Rodovia Benevides Mosqueiro, fazendo essa filmagem aí para vocês, fazendo esse vídeo, mostrando como é que está hoje, aqui na Rodovia Augusto Meira Filho, Sentido Mosqueiro. Hoje é 19 de agosto de 2022, 15 horas e 4 minutos. Passando aqui em frente à Faculdade Adventista da Amazônia. Fica aqui as margens da Rodovia. É isso galera, hoje a tarde está dublada. Rodovia Augusto Meira Filho. Aí galera, Ferreira Goulart, poeta maranhense, uma lenda da literatura brasileira. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Vou deixar um vídeo, um poema meu, aí no vídeo para vocês. Segue o vídeo. E aí, E aí, Amém. É isso aí galera, aqui sentido Mosqueiro, nesta tarde de sexta-feira, gravando aqui esse vídeo para o canal Viral Diverso. 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 Amém. Amém. Já estamos, galera, mais da metade do mês de agosto. Ponte sobre o rio Paricatuba. O cidadão veio ultrapassando na faixa contínua. O cidadão veio ultrapassando na faixa contínua. É isso aí, galera. Sentido Mosqueiro. Mais lá pra frente um pouco a cidade de Santa Bárbara. O cidadão veio. Música 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 Amém. A tarde está fechada hoje, mas o trânsito está fluindo bem, tudo tranquilo aqui pela Rodovia Augusto Meirapim. Amém. 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 vídeo mas no próximo a gente conversa lá